Fofo dele, você quer pão? Você quer pão? Que pão, pão. Que fofo. Fica deitar de barriga pra cima pra não te dar pão. Fica deitar de barriga pra cima. Calma aí, vou te dar seu pão. Toma seu pão, galhotinho. Vou deixar seu pão aqui na sua vasilha. Toma, meu filhantinho. Ai, como ele é fogo, gente. Coloca, toma. Meu Deus, que arado que você é, lindo. Oh, meu Deus, a barulheira de novo. Desculpa, barulheira, gente. É porque tá fazendo obra aqui do lado. Ai, que fofo dele, gente. Peguei brinquedo deles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.